Mas aí ontem à noite, Dodô, apareceu a informação de que a contraproposta do Flamengo seria 138 milhões, mas o Menino e o Patrick de Paula. Mas isso não, eu acho que isso não aconteceu, viu, Domênico? Eu acho que nem chegou nessa daí. É a primeira lá, de 110 mais dois jogadores, essa foi ok. Agora, essa contraproposta aí que o melhor se teria feito, eu acho que não existiu, né, até falei com pessoas ligadas aí. É, falei com pessoas ligadas aí. Ô, Ben, eu vi hoje uma aspas aí do presidente do Flamengo, agora desculpa que eu não vou lembrar, porque eu fico vendo no clube dele. Braga, não, acho que foi o Braga que falou, o Marcos Braga, não é isso? As informações... O Braz não é presidente. O Braz não, foi o diretor, né? O Braz. É, ele disse que é mentira isso aí, da contraproposta, que ele entrou em contato com a Leila pra avisar que o Flamengo não quer vender o Pedro. Se eles quiserem ter o Pedro, tem que pagar a multa. Sim. É o que eu vi nas aspas dele. É, o papo que eu tô sabendo é esse também, viu, Lelê? É. Os caras querem... Os caras não querem vender pro Palmeiras. Aliás, os caras não querem vender pro Palmeiras. Essa é a palavra. Eles não querem... Presta atenção que eu vou falar. Eles não querem vender pro Palmeiras. Até por tudo que carrega, né, Domênico? Não vai dar o direto. Até pelo que carrega nos últimos tempos, né? Pelo que aconteceu, entendeu? Eles não vão, não vai vender. Não, ele vai brigar por título, né, Dodô? É um adversário direto, que ele sabe que vão estar brigando ali por todos os clubes. Mesmo porque, né, Lelê, ele pode se encontrar de novo nas Libertadores. Os dois estão lá de novo. São dois times muito fortes. Podem se encontrar de novo, né? Você imagina assim. Quanto que é pequena multa? Aí é 1x0 o gol do Pedro. Você imaginou? Gol do Pedro, tira os caras. Ah, os caras ficam loucos, velho. Derruba tudo lá. A multa dele é 100 milhões de euros ou de dólares. Sr. Bento, eu acho que... Olha, eu vou dizer o que eu acho, tá? Não tem informação nenhuma, né? É praticamente impossível o Pedro vindo pro Palmeiras. Não, eu acho que... Praticamente. Ô, Domênico, falando sério agora. O Palmeiras foi lá, tentou. É óbvio que não ia. O jogador até deu uma forçada, né, Domênico? Assim, tipo, ó, viu com bons olhos jogar aqui. Mas os caras não vão fazer isso nem ferrando. Eles morrem lá com a dívida, enfim, o que tiver que pagar, mas não vão ceder pra nós, velho. Não, e outra, né, Sr. Bento? Não dá pra colocar dois jogadores da base promissores ainda. Não, não, não. Porque, apesar de ter acontecido um fato chato com o Gabriel Menino, ele já jogou na seleção, tudo, né? E o Patrick é um grande jogador. O Patrick de Paulo também, evidentemente, caiu um pouquinho de produção, mas é um bom jogador. Eles podem ser vendidos os dois juntos por muito mais que esses... Por muito mais que esse dinheiro que estão pedindo esses 20 milhões aí que o Palmeiras tá oferecendo, de euros. É a minha opinião. Os dois juntos valem mais que isso. E outra, Sr. Bento, o Pedro tá no Flamengo, e quando o Pedro foi pra fora e voltou, né, teve a multa, tudo que eles colocaram, uma multa alta, mas depois não teve nenhum clube que fez proposta pro Flamengo nesse nível do Palmeiras. Então, eu não sei, honestamente, e acho, acho, é uma coisa minha. Não vale esse dinheiro todo, Pedro, hein? Ele não vale esse dinheiro todo, não. O da multa ou o que o Palmeiras ofereceu? O que o Palmeiras ofereceu, se fosse Flamengo, eu vendia na hora. Essa é a minha opinião. Eu não quero saber. Vendia na hora. Mas na hora, 110 milhões, não precisa nem de dois jogadores. Dá o dinheiro aqui, só que eu sou Flamengo, quero a vista. Tenho dinheiro e o Palmeiras tem, o Palmeiras pagaria. Se eu fosse o Flamengo, eu venderia. Ah, lá na frente. Quem lá na frente, amigo? Senta ideia. Sabe quando que eles vão conseguir esse dinheiro pelo Pedro? Nunca. Nunca. Escuta o que eu estou falando. Escreve. Pode guardar esse programa aí. Nunca. Nunca algum clube vai oferecer, e nem de fora. Nunca um clube vai oferecer esse dinheiro. Sabe por quê, seu Bento? O Pedro tem um contrato com o Flamengo de cinco anos, não é isso? Até 2025. Até lá, ele já tem 24 anos. Quantos anos ele vai ter em 2025? Mais três. 27. Nunca mais vai vender. Por esse dinheiro. Escuta o que eu estou te falando. Não, jogador que já foi e voltou, né? É difícil. Não, não tem. Voltou assim como o Gabigol também. E outra coisa, viu, mano? Eu tenho um pouco... Assim, ele é um grande jogador, não resta a menor dúvida. Um dos grandes centravantes, talvez o melhor em atividade... Até o Mano falou, né? E eu concordo com o Mano, viu, Mano? Concordo. Acho que ele é até melhor que o Gabigol. O meu único... Sabe aquela pulguinha que fica atrás da orelha do Pedro? É que ele machuca muito. Ele é meio canela de vidro, seu Bento. Ele, quando ele joga duas, três partidas seguidas, ele machuca, hein? E dificilmente você vê ele ter uma sequência de jogos lá no Flamengo. Tá tentando dizer que o Flamengo quer cobrar muito por uma cristaleira quebrada? Se eu te falar isso, eu não vou estar mentindo. Eles acham que vale mais do que eu acho que estão oferecendo. O Palmeiras ofereceu, eu vou repetir. Puta, eu vendia na hora. Mas na hora. Seria a maior, talvez, transação no futebol brasileiro. Ô, Dodô, eu não acho... Eu posso estar louco aqui. Mas no futebol brasileiro nunca foi feita uma transação desse tipo. Mas, ô, Domênico, hoje o Flamengo, Palmeiras e Atlético, o que eles têm em comum é que eles não precisam de dinheiro. Imagina a situação, por exemplo, se o Palmeiras tivesse um reserva igual o Veiga no banco. É difícil o torcedor também falar, pô, vende pra ontem, não sei o quê. Porque você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai acabar precisando daquele cara. E aquele cara, ele te entrega o que o concorrente dele, que também tá no banco, não vai entregar. Porque, por exemplo, o Flamengo, ele tem hoje aí uma opção, vai, do Pedro de centroavante ali. Mas o outro centroavante é aquele moleque lá, um garoto que não chega nem perto do que é o Gabigol e o que é o Pedro. Então, o próprio torcedor, ele faz uma força pra não vender pra um outro clube brasileiro. E como o Flamengo não precisa de dinheiro, assim como o Palmeiras e o Atlético também não precisam, quem tem um jogador desse quilate aí no grupo, não quer se desfazer. Eu acho que, assim, ô, mano, eu não concordo quando diz que esses clubes não precisam de dinheiro. Não é uma verdade. O Palmeiras também estão morrendo de fome, né? O Flamengo, ele tá com problemas de dívidas, sim, tá sim. Teve até, eu vi manchetes recentes aqui, não sei se não me engano, ontem ou hoje, né? O Galo, ele é o clube mais endividado do país, ele tem 1 bilhão e 300 milhões de dívida. É, é isso mesmo. E o Palmeiras, e o Palmeiras, se não tivesse ganho os títulos que ganhou, talvez não ficasse no azul. Então, é assim, tá justo, a conta é justa. Os clubes, de certa forma, eles estão levando aí, porque um tem o Mecenas, o outro é o Flamengo, é a maior torcida do Brasil, é um grande capitalizador de dinheiro, né? E o Palmeiras muito bem administrado, mas a conta é justa. Gasta demais também. Gasta demais. Então, é, ou seja, são os clubes menos piores no Brasil, é isso que eu achava. Isso. Agora, o Flamengo, essa questão do Flamengo não vender, é justamente, isso só acontece porque é o futebol. Sim. Porque é o futebol. Pela razão, pela razão, teria que vender. Você concorda, né? Porque é o seguinte, teria que vender, porque aí o cara, o Flamengo lá, com 40 milhões de reais, 50 milhões de reais, vai achar algum centroavante nível reserva de Gabigol, vai achar. Vai buscar, claro. Vai buscar, 40, 50 milhões, 10 milhões de dólares, vai achar algum centroavante nível reserva, né, de Gabigol. Muito bem. Vai sobrar outros 60 milhões. Sobrariam outros 60 milhões e ainda poderiam pegar dois jogadores do Palmeiras. Só que porque isso sobra no futebol, porque é o seguinte, né? Por que que não é racional? Porque os caras perderam a Libertadores pro Flamengo. É. Perderam a Libertadores pro Flamengo. Então, como que o diretor do Palmeiras... Não, perderam pro Palmeiras. Pro Palmeiras. O Flamengo perdeu pro Palmeiras. E aí, como que um diretor do Flamengo vai chegar pra sua torcida e falar o seguinte, olha, eles estavam até mais fracos, venceram a gente, agora nós vamos vender um jogador pra eles, o qual a gente não tem obrigação de vender. Vamos vender pros caras. Fortalecer os caras. Vamos fortalecer. E mais. Assim, não é que o Flamengo ganhou e agora pode até se dar o luxo de passar um ano onde a gente pode abrir mão de um ou de outro. E vão fortalecer o principal rival brasileiro. E a pressão é gigante. Num ano em que a torcida do Flamengo vai cobravelmentemente a conquista de títulos, porque não quer ficar, não quer ficar atrás do Galo e não quer ficar atrás do Palmeiras. E não adianta ser estadual, hein? E não adianta ser estadual, hein? Não adianta ser estadual. Então, esse é mais um motivo. E eu não acho... Estadual acho que ganharam, né, mano? Não, não, tô falando. Não adianta ganhar estadual, né? Estadual também não vale nada. É. Mas, ô Domênico, o negócio é o seguinte. O Sombra tava falando a respeito da dívida do Flamengo do ano passado que aumentou. E é justamente por isso, cara. Cara, um clube que tem um investimento que tem Palmeiras, Galo e Flamengo, se passa um ano sem ganhar algo expressivo, quando eu digo expressivo é brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores, tá na cara que a conta vai ficar justa ou vai ficar no vermelho. E é por isso que você não pode se desfazer de um cara do que late do Pedro, olhando pela ótica da visão da diretoria do Flamengo. É igual o que eu citei aqui do Veiga. Imagina, Domênico, se o Palmeiras tem um Veiga ou um Dudu no banco. Vocês também não iam querer. Por mais que o Flamengo pudesse oferecer, ó, sim, milhões de jogador. Mas o torcedor não quer saber. Mas aí tem que ver o lado do jogador, né, mano? E se o jogador bater o pé e quiser ficar? Aí é o X da questão. Se o jogador quiser bater o pé, tem um negócio chamado contrato, mano. É, não, eu sei, mas... Não tem como liberar, velho. Tem um negócio chamado multa recisória. Tem, mas... Tem que bater o pé. Mas ele já ficou chateado da época da linha. Tem que bater o pé.